A gente é o melhor amigo aqui da Flórida, aqui da Ittia e Ittibao. A gente é família, tá junto sempre, todos os dias, sai pra praia, sai pra comer. Nosso hobby aqui é bem light, bem tranquilo, mas a gente sempre tá junto, conversando, então seria um prazer estar com o pezão. Assisti a luta dele, logo depois da vitória, eu mandei, pede pra lutar em Brasília aí, você tá machucado, alguma coisa, ele não, terminei zero, sem problema nenhum. Se tivesse luta, semana que vem eu lutava, então vamos agitar isso aí, colocar na mídia, quem sabe o pessoal de Ittibao da Parotel. E logo em seguida, acho que duas semanas depois, colocaram Ittibao, era notícia, como foi no evento. Foi uma coisa assim, muito emocionante pra ele, foi bom, foi gostoso. O UFC ter me escalado pra lutar em Brasília. Então, o coração vai estar a mil, ele lutando, eu aquecendo, entendeu? Vai ser muito bom. Vai ser muito emocionante estar lutando junto, meio card, no Brasil. A gente tá trabalhando muito duro, acho que a gente tá fazendo os treinos muito focados pra levantar o público, o fome pro fome do UFC. Com certeza vai ficar muito emocionante a nossa luta, porque a gente tá dando nosso sangue, nosso suor, toda a equipe vai fazer um grande trabalho, uma grande luta. Então, vamos lá, vai ser muito bom em Brasília. A gente tá dando o nosso melhor aqui dentro. Vamos dar lá dentro do octógrafo, entendeu? Pra os brasileenses, pra os goianos, pra todos os brasileiros. Não posso prometer o resultado, não gosto de prometer o resultado, mas vocês podem esperar um lutão, porque eu não entro lá pra brincar, eu entro lá pra decidir. Eu amo o que eu faço, entendeu? É o bom de cada dia, então eu vou lá pra uma guerra. Tchau. Tchau.